Salve parceria suave na nave, eu sou a Pepe e tá começando mais um vídeo para o meu canal Bom gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui a minha mãe, palmas pra ela Oi gente E algumas pessoas me mandaram lá no Instagram algumas músicas de funk meio proibida e ela vai reagir a esses funks aqui Então se você gostou do tema do vídeo já vai deixando seu like, deixa bastante like E se inscrevam no canal E me sigam também no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo, o Instagram da minha mãe também vai estar aqui embaixo Sigam a gente lá e vamos para a primeira música Ela tá com vergonha, né? Eu tô com a nota vermelha A minha mãe tá com vergonha, gente A primeira música é do MC Dom Juan e do MC Davi Bye Bye A música de gente não, misericórdia Gente, eu vou pegar no refrão Gabriela, Jesus Cristo Gostou? Para com isso, menina Misericórdia Gente, como que você consegue ouvir uma coisa dessa, Gabriela? Gostou? Não Tá, a próxima música é... Uma música que ela já escutou uma vez Deixa eu pôr aí Cai de boca Da MC Rebeca O toque é legal, né? Gabriela Ó, isso aí é... Isso aí na música... Tu escutei no carro? Não, eu escutei na minha casa Na minha casa? Misericórdia, Bruno Ai, se tu tivesse 19 anos Só que tu teria Com a cara quebrada Quantos anos eu tenho, mãe? 19? Eu não sabia a idade que eu tenho, Brasil 20? 20? 20? É 20? Nossa, minha mãe é uma meia-idade Nossa, cara, é tudo isso Próxima música muito boa também Adoro MCCH da Z Nossa Sei lá, mano É esse MC aí, ó Se o nome já é uma bosta Imagina a música Acho que é, sabe? Menina, Gabriela Onde tu achar isso? Vai Meus inscritos que mandou E onda peste Eles acham isso, pelo amor de Deus Funk Dá isso pra tu até Jando pra tu ver Acho que ela tem quebra-cara É, brega funk Brega funk? Isso aqui Brega sem vergonhice Misericórdia Como que alguém escuta isso aí Pelo amor de Deus Olha, por isso que eu parei no tempo Ela dança alguns funk sim Essa mentirosa Parei no tempo Mentira, ela dança sim Música pra mim é de 90 pra trás Mentira, ela dança sim Por isso que a geração de hoje Não tô generalizando, tá, gente? Mas assim A maior parte que ouve esse tipo de música Isso não é nem música É sim É um batendo numa lata E falando um monte de palavrão Não Pra mim é tudo retardado Começando pela minha filha Não Ó Me mandaram Eu nunca escutei essa música Mas é da Tati Costa Camisinha de maracujá Eu já ouvi de morango Chocolate Vai Eu nunca ouvi essa música Dá um minuto Música Tá, e o que é que é 150? Nem eu sei Deve ser Agora eu entendi Gostou dessa, mãe? Não Infelizmente Essa letra Eu entendi Eu nem É vulgar Gostou? Muito vulgar Não é minha praia Vamos ver essa MC Rick Acordar 11 horas Bom, essa é bem tua cara Teu topo Acorda 11 horas Meio dia, uma hora Nossa, é mentira dela, gente Aí depois fala assim Nossa, acordei mal cedo Mentira, mentira, mentira Eu só acordo tarde Quando eu estudo de madrugada Então você estuda Todo dia de madrugada Eu acho que isso é normal, Gabriela Tu já pensou se tu tá escutando Tu já pensou se tu tá escutando isso aí? Tu tem 20 anos, colega Música Essa carinha não come nem Coitado Minha perereca ali da lagoa Ele come Mamãe, ó O menino Mó frugotinho Vê os magrinhos Os magrinhos que é melhor Melhor só pra falar Porque pra agir Isso aí Parece um rato Próxima música que me enviaram Deixa eu ver É Quando a Vontade Bater Ah, já sei qual é A vontade de descer a mão na tua cara Espera, chega o refrão Eu sou romântico Safada E amanhã não velho Porque quando a Vontade Bater Vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te volto de quatro E fim desse rabo Caralho Nos tons amados Como ser o mundo Tem cara de botar As músicas do outro E tu aprendeu tudo, né? Aprender a limpar a casa Se não aprende Aprender a limpar a casa Se não aprende Filho, limpar a casa Melhor que você Tô vendo Gostou da batida? Não Qual é a nota Que você dá pra essa música? Isso aí não tem nem como classificar Nem com zero Nem com zero Isso aí vai Tem nota abaixo de zero? Pode ser? A próxima música É da MC Lucy Toma na Pepe A gente dançou Ela esses dias Ela dançou também Ela dançou Ela dançou Não, não vou A gente tava dançando Esse dia Fica vendo Olha agora Agora É, Ju Tá rarozinho Vamos Não Gostou dessa? Não O swing é bom É bom essa? Por isso que Olha Uma pessoa dessa cantando Em cima do palco Ela pede o que? Pede nada Não Os caras vão em cima dela Do palco E tome na pepeca Ela dança Ela dança Essa moça direto Dança assim Essa daí não Você dança sim Dança assim Ela dança Meu produtor tá aqui O namorado Bruno Moro, ela dança? Dança sim Dança Todo mundo dança Próxima música é No baile Nós é mídia Tem mais duas bostas pra eu ouvir? Foi a eu Underline Gabriela Que enviou Ela mandou No baile Nós é mídia Manda beijo Um beijo Manda beijo, mãe Beijão Meu Deus O cara canta mal O cara canta mal Aí perceberam que ele canta mal Colocaram o som maior Acima da voz dele Aí mal dá pra entender O que ele fala Graças a Deus Que Deus cuide De quem fez isso aí Mãe, não pode colocar Nome de Deus em não Ai, desculpa, Deus Você falou de novo Olha, muito feio Pecado Desculpa, gravadora Produtor, seja lá quem for Agora vamos pra última música Qual é a melhor música Que você ouviu até agora? A menos Não, a mais ou a menos Aquela dança Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade Eu vou contar pra ela Essa foi a melhor? É um pouquinho mais leve das outras Um pouquinho mais leve? Eu acho que passou Mais leve que essa Não Do Maracujá Do Maracujá Do Maracujá Eu que eu entendi Sabe quem foi que mandou Do Maracujá? Foi o Wagner Manda beijo pro Wagner Beijo Wagner Desculpa, mas o Maracujá Não é minha praia não Próxima música MC Teuzinho Ela tira o pá da tcheca Pra botar na boca Ela se empolga Calma Com a bosta dessa Essa é boa gente Essa foi lá bem no ralo Vai mãe, dança Não Prefiro Parar na gaiola Prefiro morrer do que sentar na cabeça O Peste Gostou dessa? Não Qual foi sua preferida? Nenhuma Uma só Não, eu não tenho preferida Tem que escolher né gente Não Escolhe uma mais ou menos Tá O do Maracujá ainda? Não Ué, você falou que era do Maracujá? Não Foi a menos Agressiva E qual toquinho você mais gostou? Outra mulher Gente Se vocês deixarem bastante like Eu faço parte 2 desse vídeo E eu trago minha mãe pra dançar Pra dançar brega funk Um vídeo da gente tentando dançar brega funk Sem palavrão Gente, então esse foi o vídeo de hoje A minha mãe vai criar um canal no YouTube Ela já criou, mas ainda não tem vídeo Eu vou deixar o primeiro link aí na descrição Pra vocês se inscreverem Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando Que se vocês quiserem minha mãe de novo Pra fazer um Minha mãe reagindo a funk Parte 2 Vocês tem que deixar muito, 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 muito like Eu vou deixar minha mãe escolher uma meta de likes Então a meta de likes Mano, isso aqui não tem meta Vai ter que estourar porque Não sei Ela tá morrendo de vergonha Tô morrendo de vergonha E ainda ouvindo essas porcarias Vai, quantos likes pra você voltar? Não vai falar mais de mil Que eu não tenho Não dá pra falar mais de mil não Que eu não tenho tanto seguidor 200 200 likes Então com 200 likes A minha mãe volta aqui pra reagir a outros fãs Então vocês deixem aí outros fãs Que ela não reagiu aqui Pra ela poder reagir no próximo vídeo Então esse foi o vídeo de hoje Deixa o like, se inscreva no canal E aí eu tenho um super beijo E até o próximo vídeo E melhorem, melhorem Nesses negócios de ouvir música Tem música melhor Que dá pra dançar Essas músicas proibidas É sempre o mais legal Tá, agora vamos fazer a thumb do vídeo Que é isso? A thumb Pega um chinelo e finge que vai me bater Finge, tá? Vai Deixa eu ver se tem chulé Não mãe, a thumb do vídeo Ninguém vai chorar Mãe, você tem que aparecer com a chinela ali Finge que o Sun Finge procedural Finge que